Tô aqui, pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou Num saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de buar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cista Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com luz na cabeça Saudade sempre dói na cista Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha